Muito bem, o que aconteceu com Wagner? 41 anos, ele recebe o salário e desaparece em São Paulo. Grace Abdukele, a repórter. Eu queria que, se ele estivesse bem, ele me ligasse e falasse, ó, Fatinha, eu resolvi ir pra outro lugar, sabe? Eu não quero ficar aí porque eu me sinto preso. Mas que ele me desse notícia, sabe? Porque eu acho que o pior de tudo é a angústia de você não saber, não ter notícia e as pessoas todo dia te perguntar assim, e aí, você já encontrou ele? Não, nada, sabe? Aí fica aquela cobrança em cima de mim. É difícil. A cama de Antônio Wagner está do jeito que ele deixou. Wagner é o pedreiro de 41 anos que veio de Cuiabá para trabalhar em São Paulo e ficar ao lado da família. Wagner veio porque ele andava triste sozinho em Cuiabá. Sim. Quando ele chegou aqui, o que você, como irmã, sentiu? Como ele estava? Ah, ele estava triste. Estava triste porque ele mal conversava logo quando ele chegou. Só que aí depois, meu filho já foi brincando com ele. Meu outro filho, que é casado, vinha aqui, brincava com ele, tirava brincadeira. Ele começou a sorrir, né? E já começou, como que fala? Se enturmar. É, se enturmar. Mas aí começou a brincar com os meninos. Chegava, ficava brincando. Teve até um dia que ele chegava cansado, aí ele dormia cedo. Aí, quando foi um dia, ele ficou acordado. Aí ele falou para mim assim, nossa, eu estou com saudade da Adriana. Eu não vi mais a Adriana. Quando eu saí, a Adriana está dormindo. Não conversei mais com ele, que o Adriana é meu esposo. Aí ele ficou esperando o meu marido acordar para poder conversar um pouco com o meu marido. Por conhecer pouco os perigos dessa cidade tão grande, a família tem medo que algo pior possa ter acontecido. Às vezes eu fico pensando assim, que ele pode ter sido assaltado e ele ficou com medo de chegar em casa sem o celular. Por mais simples que fosse, mas não era dele. Ele pode ter reagido, alguém ter feito alguma coisa com ele. Não sei, há tantas coisas que passam, sabe? Mas eu, assim, sabe? Eu ponho na mão de Deus, porque Deus, ele é muito bom. Wagner é tranquilo, pai de duas meninas e sempre trabalhou como pedreiro. Segundo a família, ele não tem qualquer motivo para desaparecer assim. Ele tinha planos. Ele falou para mim assim, Fatinha, eu vou... Todo o salário meu que eu receber, eu vou tirar 500 reais e dá para você guardar, porque no final do ano ele pretendia trazer a filha dele mais nova para morar com ele, a Daniele. Então, ele já estava fazendo planos para comprar as coisinhas dele. Ele falou que ia alugar uma casa do lado da minha, para poder estar trazendo a Daniele para vir morar aqui. Então, eu acho assim que ele estava se sentindo muito bem para poder sumir assim, né? E ele chegou a te dar algum dinheiro para guardar? Não, porque tinha poucos dias, né? Assim, de trabalho, né? Ele só ia receber mesmo o valor total só no quinto dia útil. O Wagner, depois que se separou da ex-mulher, ele não teve mais nenhum relacionamento e passou a trabalhar como pedreiro em vários estados brasileiros. Então, ele trouxe as poucas coisas que ele tinha que estão aqui, né, Fátima? No guarda-roupa. E olha, as coisas dele ficaram todas aqui. Ele não levou nada, além da troca de roupa necessária para aquele dia de trabalho. E até uma parte aqui do uniforme ficou aqui. Uma troca, né, Fátima? É, que eram dois. Ele ganhou dois conjuntos. Ele estava lá no período de experiência. 45 dias ele deixou a carteira de trabalho e estava feliz com o emprego. Porém, um pouco cansado, porque ele, nos últimos três dias, ele estava trabalhando em Jundiaí. Saia aqui da casa da Fátima de madrugada, às quatro da manhã. Ele estava bem aqui, segundo a irmã. Tá. E dormindo aqui na sala, uma caminha adaptada ali no canto. Isso. E ele estava confortável? Como é que ele estava com isso? Estava, estava confortável. Eu dormia aí, perto dele. E a gente conversava bastante. Logo que ele chegou, era meio quieto, mas depois já se soltou. O que tem mais aqui, que é dele, assim, que... As roupas, tem essa rede aqui, que ele ficou falando para mim que ele não gostava de dormir de cama. E a gente ia comprar armador para poder pôr a rede dele para ele dormir. Ele comprou essa rede, Fátima, ou você comprou para ele? Ele trouxe. Ele trouxe de Cuiabá. Lá de Cuiabá. Sim. Então, ele dormia na rede. Na rede. Ele é muito humilde. Sim. E tranquilo. Sim. Sem inimigos, sem nada disso. É um cara, assim, que só quer trabalhar. É. E aí, tinha planos também, né? Aqui tinha o espaço para colocar a rede? Nós ia colocar na cozinha. E ia pôr o armador lá na cozinha, porque aqui talvez fosse atrapalhar ele por causa da televisão, né? E afastar a mesa para poder dormir todo dia. Isso indica que ele não pretendia sair daqui tão cedo. Ele estava bem aqui ao lado de você, seu marido. Tem algum filho seu que mora aqui? Tenho, meu filho mais novo, Lucas. E ele estava feliz? Estava. Nada indica que o Wagner pudesse ter um motivo de sumir da irmã, porque ele estava apenas dois meses aqui, se relacionando bem com a irmã, acolhido pela família e já não aparentava tanto a tristeza que ele tinha quando chegou aqui. Isso. Para onde ele teria ido sem levar nada? Essa é a grande pergunta. O Wagner, a gente vai deixar as coisas aqui, porque ele vai voltar, né? Vai, vai. Eu tenho fé. Triste, a irmã de Wagner não sabe o que pensar ou por onde procurar. Ela chamou o irmão para vir a São Paulo, mas apenas para ajudá-lo. Jamais imaginava que isso iria acontecer. Agora se sente culpada. A minha mãe, ela fala para mim, não, filha, não fica assim, porque às vezes eu ligo para ela, ela me liga e eu começo a chorar. Ela fala, não fica assim, porque você não tem culpa, ele já tem 41 anos. Eu sei, ele tem 41 anos, mas a gente não sabe o que se passa na mente de ninguém. O que as pessoas já passaram, o que já sofreu. Então, é difícil. Você queria ajudá-lo aqui? Sim, queria muito. Ainda quero, se ele quiser, se ele estiver por aí, quiser voltar, as portas da minha casa estão abertas. Meu nome é Francisca, eu estou pedindo ajuda, a Record, para procurar meu filho, Antônio Wagner, que sumiu aí em São Paulo, desapareceu, foi para o trabalho na quarta-feira. E eu preciso encontrar o meu filho. Eu já estou desesperada, não dou mais nem de noite. Para apoiar a família nas buscas, tentamos falar com pessoas do trabalho de Wagner. O único contato que a família do Wagner tem é da patroa dele, onde ele estava trabalhando há pouco mais de um mês. O Wagner teria recebido uma quantia de cerca de 800 reais dos dias já trabalhados, exatamente aquela quarta-feira que ele desapareceu. Foi em contato com essa mulher, com a patroa, que a família descobriu isso, que o depósito havia sido realizado. Porém, ninguém sabe se ele acessou esse dinheiro, se ele fez a retirada e se ele estaria com essa quantia quando ele desapareceu. A gente vai ligar para a patroa, para a Dalva, né? Isso. Para ver o que ela pode nos ajudar com informação, se ele tem algum amigo, se ele encontrou alguém, se ele ligou, manteve contato. Algo que pode nos ajudar nessa busca. Ela seria a principal pessoa para encaminhar a gente nessa busca, né? Oi, Dalva? Oi, Dalva. Dalva, é Grace, eu sou da Record TV. Eu estou com a família do Wagner. Queria que você me ajudasse com algumas informações sobre o desaparecimento dele. Se ajuda a gente? Eu sou do Wagner, né? Eu sou do Wagner. Isso, isso, isso. Sim, sim. Ô, Dalva, uma informação importante que eu queria que você me confirmasse. Ele, naquele dia que ele desapareceu, na quarta-feira, dia 8, ele recebeu o salário, uma parte do salário, um adiantamento? Ele trabalhou uns dias para mim e eu acertei com ele os dias nesse dia. Eu tenho até o comprovante do pagamento interno. Não tem que comigo, eu estou no trânsito agora. Tá. Foi cerca de R$ 800? R$ 790 em alguma coisa, esse era o valor. Mas, assim, numa situação como essa, claro que a gente precisa de mais atenção em relação a isso, né? A gente precisa falar com o seu encarregado, com o seu motorista, para a família saber exatamente, Dalva, onde ele desembarcou. Se ele desembarcou com alguém ou se ele encontrou alguém lá, o que ele pode ter falado para essas pessoas? Isso é importante na busca. Vocês são as pessoas que podem ajudar a família, pelo menos a gente saber de onde ele sumiu, para a gente seguir essa busca por lá. Uma imagem de câmera de segurança, tudo isso pode nos ajudar, entendeu? Ele teria conseguido sacar o dinheiro? Seguimos da casa da irmã, para o último lugar onde Wagner teria passado antes de sumir. Durante o tempo que ficou aqui em Diadema, o Wagner não conseguiu fazer amizades. Ele apenas saía de casa ao lado da família. E o máximo que ele fazia era vir até aqui, essa padaria, para comprar pães. Por isso, a família, no dia seguinte, na quinta-feira, como ele não apareceu e também não foi trabalhar, eles vieram aqui. A irmã veio procurar informações e um funcionário teria dito para ela que viu o Wagner aqui. Por volta das 10 horas da noite, seria o horário que a padaria fecha. Só que essa informação não bate com o que Wagner disse para a irmã. Porque por volta das 11h30, ele estaria no ônibus, ainda chegando aqui na região. Por isso, eu vou agora, junto com a Fátima, continuar essa busca. Vem, Fátima. A gente vai chegar aqui para tentar falar com o funcionário, para ver se ele consegue nos ajudar, alguma informação, confirmação, na verdade, se o Wagner esteve aqui naquela quarta-feira. Qual o horário para a gente tentar fazer, refazer os passos daquele dia. Então, aqui o local tem uma câmera de segurança. Talvez possa ter uma imagem para confirmar se realmente ele esteve aqui na quarta-feira. Como a família veio logo no dia seguinte, é provável que essa informação esteja correta. A gente só precisa saber qual foi o último ponto onde o Wagner foi visto por pessoas conhecidas. Até então, a única coisa que a gente sabe é o encarregado que o deixou na frente do shopping. Mas ele saiu de lá. Para onde ele foi? Se ele chegou aqui, será que ele já estava com o dinheiro da conta? É isso que a gente precisa saber, né, Fátima? Então, a gente vai entrar para ver se o funcionário que passou essa informação para ela, também passa para a gente. Oi, bom dia. Licença. Tudo bem? A gente está em busca de um desaparecido. Vê se o senhor pode nos ajudar. É o Wagner. É o irmão da dona Fátima. Ela até já esteve aqui. Parece que um funcionário seu teria visto ele na quarta-feira, dia 8, quando ele desapareceu. Só se foi, eu acho, o pessoal da tarde. Será que não foi? De noite. De noite, é. O rapaz falou que ele tinha passado aqui. A gente viu que tem uma câmera de segurança ali na porta. As imagens ainda estariam disponíveis para poder puxar? Ele sumiu no dia 8. Gravo 10 dias, meu. É que eu gravo 6 câmeras, então o HD... Tem aqui dentro também. Tem um... Olha lá. Pode ir lá ver. Eu tenho um... Infelizmente, quando a Fátima veio perguntar por ele, ela não se deu conta disso, não pediu as imagens para confirmar. Eu pedi as imagens para mim, eu puxava até no telefone para você. No celular. E ali, eu tenho até ali, olha lá as câmeras ali. Ali, olha. É o monitoramento, porque seria bom para a gente saber se ele esteve aqui, com quem ele saiu. Talvez ele saiu acompanhado daqui. Eu tenho até na rua aqui. Não lembrei, não passou pela minha cabeça. É uma coisa muito importante, quando a pessoa está desaparecida, uma imagem, né? Que possa mostrar a roupa que ela está, com quem ela saiu. É, aqui o monitoramento é muito bom mesmo na padaria. Até o pessoal aqui da delegacia, o pessoal da delegacia vem aqui puxar quando acontece algum problema por aqui. Sim. Que eu pego tudo da rua e pego aqui dentro também. Aqui o senhor não soube de nada, nada sobre o Wagner, nada. Para mim, se a gente soubesse, a gente avisa todo mundo, né? Vê se consegue reconhecer. Nos ajuda nessa busca? Eu estou falando com o seu patrão. O irmão da Fátima está desaparecido. É o Wagner. Ela está achando uma foto aqui para te mostrar, para ver se você o identifica. A informação é que ele teria passado aqui na quarta-feira, dia 8, à noite. Então, ele teria sido visto, ó. Sim. Sim? Sim. Você sabe se ele estava sozinho? Estava, sozinho. Estava? Estava. Você viu se ele estava com dinheiro? Ele chegou a mostrar, abrir carteira, alguma coisa? Ou pagou a conta com dinheiro? Pagou. Estava com cento e poucos reais. Cento e poucos reais. Então, ele conseguiu sacar o dinheiro. Conseguiu? Conseguiu. Ele tinha cento e poucos reais quando ele saiu de casa? Não tinha. Não tinha. Só os cartões de pagar o ônibus. Ele estava bem? Estava. Normal. Desceu ou subiu? Você tem ideia? Ele falou para onde ele ia? Não. Então, ele estava aqui, saiu daqui e quando você falou com ele, ele estava na região? Ele, quando eu falei com ele, ele falou para mim que ele estava dentro do ônibus e que com 10 minutos estava em casa. Então, quer dizer, ele mentiu para mim. Ou ele, daqui, às 10 da noite, ele seguiu para outro lugar e estava no ônibus para voltar para cá. Pode ser também, né? Porque era 11h30 quando eu falei com ele. E ele falou que com 10 minutos estava em casa e até agora não apareceu. E o mistério segue. Onde Wagner teria ido depois de sair daqui, dessa padaria que fica, a menos de 10 minutos a pé da casa dele? O único local que a gente sabe que ele costuma frequentar é aquela praça. Quem ele teria encontrado e para onde ele teria ido daqui? A gente tem sempre que ter esperança, né? A esperança tem que ser a última que morre, né? Você tem que ter fé. Então, eu tenho fé ainda que eu encontre meu irmão vivo. Nem que ele esteja por aí, mas que ele volte para casa. Se alguém vê ele, por favor, entrar em contato, né? E se caso ele também me veja, que ele me dê notícia, que ele volte para casa. Porque tudo isso que eu estou passando é muito angustiante. Eu não desejo isso para ninguém. Porque eu acho que é a pior dor do mundo. É você não saber, você não ter notícia. Quando você tem a notícia, por mais ruim que tem, você sofre. E depois você vai convivendo. Mas essa dor da angústia é ruim. Não é ruim. Só quem passa sabe o quanto é ruim.